Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Uma carroça disparou e colidiu contra um carro no início da tarde de hoje, em TAPES. A carroça, que estava carregada de areia, colidiu contra o veículo Corsa Classic, que estava estacionado na rua Conde de Porto Alegre, esquina da Avenida Cisbrasil. Mesmo com o impacto, ninguém ficou ferido. Até o fechamento dessa edição, não havia sido registrado nenhum boletim de ocorrência na Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto